Desde os meus 16 anos eu vejo o papel que o presidente Lula cumpriu e cumpre no Brasil e no mundo como algo extraordinário. E eu acho que esse é o desfecho mais provável, acredito que esse é o desfecho mais provável, porque como tu bem disseste, ninguém tira uma presidente eleita sem crime de responsabilidade para acabar com a execução de um programa, porque a tiraram para implementar um programa, que é o de privatização, de entrega do nosso patrimônio público, de entrega do setor energético brasileiro, do petróleo, de retirada dos direitos trabalhistas, de congelamento de gastos públicos, ninguém tira uma presidente para encerrar isso pela metade. Então eu acredito que esse é o desfecho mais provável. E eu também acredito que é bom que antes que esse fato aconteça, a gente reflita sobre o significado profundo que terá se ele acontecer. Qual? Porque isso tende a construir uma fratura maior, não de fácil superação no povo brasileiro. O descrédito internacional do Brasil, se mantiver o seu maior líder popular e um dos maiores líderes populares do mundo preso internacionalmente, qual o papel internacional que o Brasil vai jogar? Vamos falar de economia para sair da crise, com o seu maior líder popular preso. Uma fratura social é o oposto do que nós precisamos para enfrentar o quadro de uma crise econômica e política como a que nós estamos vivendo. Então, qual é a perspectiva que um jovem brasileiro terá quando vê uma caçada a um homem que não tem nenhuma prova contra ele? Porque aqui, às vezes, vem alguns juízes, eu cansei de ouvir essa frase, até porque eles falam muito e dão muita entrevista, dão até mais que eu. Eles gostam de dizer que nenhum brasileiro está acima da lei. Óbvio, mas também não pode estar abaixo. O Brasil é um país que tem gente acima da lei, mas tem muita gente abaixo da lei. Nós temos quase 50% dos nossos presos sem serem julgados. E nós prenderemos. O Lula não será o primeiro. 820 mil presos hoje. O Lula não será o primeiro brasileiro preso sem provas. Ele vai ser fruto de um sistema que prende muitos sem prova. Então, nós também precisamos perceber o impacto disso. Como sair dessa crise, se isso acontecer? Tem uma questão criativa.